Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal, hoje é sabadão, e sabadão é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se. Hoje já deu pra perceber qual vai ser o assunto do vídeo né, peruca né gente, lógico, peruca, Simone tá maluca, Simone tá maluca, não, a Simone não está maluca, quem me conhece sabe que eu adoro peruca, né, quem já veio aqui na minha casa viu que eu tenho várias perucas, todas essas que passaram aí no início do vídeo, são perucas minhas mesmo, né, eu já fui num evento uma vez com uma peruca loura assim, bem comprida, é um evento que teve no North Shopping, com algumas blogueiras e tal, E eu sempre gostei de peruca, sempre mesmo, não preciso ficar careca para usar peruca, né, eu uso com meu cabelo mesmo E eu gosto de perucas assim, de vários modelos, de várias cores, de vários tamanhos, de várias texturas, né, eu gosto de variar, né, e como eu não posso fazer isso com o meu cabelo, né, porque o meu cabelo é muito fino, é muito fraco, é muito tudo, né, eu aproveito justamente pra inovar com as perucas. Eu ainda estou pensando qual peruca que eu vou usar no nosso EBSA, claro, né, eu estava imaginando de usar cada hora uma peruca, né, em cada hora do evento estar num visual diferente, mas na hora do corre-corre, acaba que eu esqueço, né, e acaba que eu fico com o meu cabelinho mesmo, vamos ver se no próximo evento eu consigo mudar durante o evento, vou adorar, lógico. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, não somente todas as minhas perucas, né, mas também falar da marca das minhas perucas, por quê? Porque, olha só, a peruca tem que ter qualidade, porque senão o fio cai todo e aí dá pra ver a tela que tem por dentro. Se for lace, tipo essa aqui que eu estou usando, elas são realmente assim, mais trabalhadas, né, então assim, elas ficam mais perfeitas no couro mesmo, né, da pessoa olhar e achar que realmente é seu. Ela tem uma tela que por dentro eu vou mostrar pra vocês, que pode, você pode colar com fita, ó, esse tipo de fita aqui, lace front, que você cola, é tipo uma dupla face pra lace mesmo. E aí por cima você faz a sua maquiagem, ou seja, ela fica bem presinha, você pode jogar o cabelo, ela fica perfeita na tua raiz, né, não tem quem vai dizer que esse cabelo não é teu. E na verdade é aquilo que eu sempre digo, o cabelo é teu, você comprou, é teu, a nota fiscal é tua, então você tem como comprovar que esse cabelo é seu sim. Todos esses cabelos que eu mostrei no início do vídeo, eles são meus, né, eu tenho nota fiscal de tudo. Quando alguém me pergunta sobre peruca, né, quem já sabe que eu adoro peruca, eu sempre digo que a gente tem que procurar por qualidade, né, pra poder ter uma peruca durante um bom tempo. Não tem marca melhor do que a fake hair. Olha só, é fake, é fake, né, mas ninguém precisa saber que é fake, não é verdade? É fake, tudo bem, não é teu, não é teu vírgula. Você comprou? O dinheiro foi de quem? Pra comprar a peruca? Foi teu, então ele é teu cabelo, tua, tua peruca, teu cabelo. Na fake hair você encontra fios naturais, né, fios humanos que fazem diferença no sintético. Algumas minhas são até sintéticas, mas ainda assim elas são ótimas, pode pentear. Né, algumas não pode passar chapinha, pintar, nada disso, mas assim, as de fio natural então você pode abusar, né. A variação de preço é grande? É, depende do tipo, do modelo, do comprimento que você vai comprar, né, se ela é natural, se ela não é. Então tudo isso tem uma variação grande. Vocês podem comprar pelo site da fake hair, aqui no box de informações tem o site da peruca. E se você realmente está interessado nas perucas, você continua assistindo esse vídeo até o finalzinho que vai ter uma informação muito importante. a respeito das perucas, ok? Já deixa o teu joinha aí no vídeo, se inscreve aqui no canal pra receber o material de primeira mão e acompanha aí em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Fake hair, 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 a melhor peruca do Brasil. Verdadeira ou falsa? Fake hair. Você viu na hora? Ah, amor. Tava maneiro. Tava tão lindo. Fake, porra. Fake hair, fake hair. Vai, 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 vai de novo. Pera aí. Fake hair, 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 hair. A melhor peruca do Brasil sendo falsa ou verdadeira. Fake hair. Bem, gente, então só pra finalizar, o link que eu coloquei aqui embaixo, ele não existe. As perucas, cada uma é de uma marca diferente, na verdade. Eu comprei em uma loja em São João de Miriti, aqui no Rio de Janeiro, mas eu não sei dizer sobre marca, não sei dizer sobre nada disso. Na verdade, esse vídeo foi uma aula do curso do Whindersson Nunes, ok? Onde a gente tá vendendo um produto, tá falando sobre um produto, tentando vender ele pela internet. E por isso eu disse que tinha no box de informações, todas as informações, ok? Não fiquem chateados. Quem busca peruca, pode falar comigo no inbox. Deixa aqui seu comentário, porque eu realmente adoro perucas. E assim, eu posso olhar pra quem quiser saber mais sobre peruca, ver a marca, ver qual que eu mais gostei. porque eu realmente curto bastante, ok? Beijo. Fake hair. Não tem marca melhor do que a fake hair. Fake hair é sacanagem. Melhor marca do mundo, fake hair.